você já conhece aquela história do Mineiro da Saideira que você conhece muito bem o Adriano Caldeira a gente ia ficar aqui até amanhã sim mas se tinha separado um monte de partida fora todas do lance da vida a partida sua que todo mundo gosta de comentar todo mundo gosta de falar que é a vitória sobre o Lagrave acaba sendo famoso como adversário muito forte também com bons resultados o Aeroflot, o Gibraltar a Aeroflot foi um torneio muito bom para aprendizado o resultado nem tanto mas esse ano, 2012 especificamente o Gibraltar foi um bom resultado mas você andou arrancando os empates com 2,600 lá também teve uns resultados bons, até a vitória de 2,500 não foi um desastre mas especificamente desses que eu joguei na Europa o de Gibraltar 2012 foi onde eu acho que eu consegui realmente jogar melhor para explicar a humildade do Felipe ele fala sempre que foi sorte que o adversário jogou mal aí eu pego uns alunos com a autoestima muito baixa eu trabalho muitos alunos com problemas psicológicos alguns amigos, colegas me mandam o aluno fala, tem problema de baixa estima eu falo, não, manda que eu resolvo na verdade eu ensino xadrez e é incrível como a autoestima muda como a pessoa larga a baixa estima e começa a ver que ela tem algum potencial porque a pessoa fala, joga xadrez então você é inteligente já vincula diretamente se você jogar xadrez com uma pessoa muito inteligente e dá aquela melhora na autoestima e as pessoas travadas para aprender completamente começam a aprender outras matérias também eu tenho casos de alunos que voltaram muitos anos depois com o filho na casa de xadrez já trazendo o filho e falando até hoje eu não gosto de xadrez mas foi a coisa que mais me ajudou na vida não jogo bem mas resolveu o meu problema de aprender, de aprendizagem e eu linko isso totalmente com a questão emocional mesmo a pessoa começar a acreditar nela essa aí é a famosa partida para a gente encerrar a mesa agora não sou o Adriano não Adriano Caldeira é meu compadre aqui para quem não conhece mestre feed muita gente boa excelente professor também é aquele famoso só precisar falar um negocinho aí dura uma hora exatamente a conversa vou te apresentar aqui um esquema monstro e você fica um dia com ele a saideira do Adriano vira noite vai até outro dia de manhã mesmo G3 ah você quer passar a partida e comentar alguma coisa? eu posso passar a abertura não vem muito ao caso eu já jogava esse esquema de brancas e ele jogou esse ele jogou G6 ele não jogava isso não eu lembro que eu pesquisei na base e tinha muito pouca partida disso então claramente ele estava querendo me tirar a jogar algo para me colocar problemas práticos ainda assim aqui é bem teórico tomar de dama e aqui de longe de longe o mais natural não é natural né o pessoal deixa o cavalo aqui em D7 e leva um jogo de manobras longo o Vachê jogou cavalo C6 que não é é bem raro mas não é um lance ruim é só um lance bem raro e é isso que ele queria né porque normalmente a dama vai para H4 nessa variante e aqui não é tão bom acho que eu tinha que jogar dama D3 ou dama F4 e aí porque depois de dama H4 para H6 eu preciso tomar muito cuidado como a casa de D4 o cavalo pega agora eu preciso tomar muito cuidado que ele pode do nada ganhar uma peça né se eu jogar um lance meio besta tipo torre D1 ele joga G5 e G4 e era uma vez né é pois é mas aí eu jogo cavalo D4 aproveita a cravada G5 eu tomo em C6 intermediário aqui era um golpe malandro que é se dama H3 ele toma bispo toma B7 G4 na verdade perdão ele tem que jogar G4 primeiro dama H4 porque senão teria a volta da dama para G2 cavalo toma bispo toma e aí cavalo F5 pega a dama seria meio triste acabar assim a partida sim com certeza mas é de novo eu estava mais ou menos atento esse dia então toma intermediário em C6 porque eu toco a dama né ele retoma de peão ele retoma de peão basicamente porque ele quer manter o jogo complexo né ele quer quando eu botar a dama para H3 eu não tenho a casa de G2 e aí dama D4 a verdade é que ele está jogando como se ele ele quer ganhar muito e quer complicar a todo custo né só que é a maior estratégia arriscada aí cavalo B5 tem o duplo ali em C7 ele voltou do A5 bispo B3 desenvolve está cravado torre D8 esse aqui é um erro dando o peão de A7 aqui ele achou que eu não ia poder comer mas na minha cabeça sim ele está fazendo cálculos eu não estou me desmerecendo de jeito algum mas o o Vachê não estava não estava no bom dia ele achou que ele ia ganhar meio que de qualquer jeito e talvez não estivesse tão concentrado porque ou ele achou que eu ia não ter coragem em voltar ao cavalo porque aí realmente ele está melhor porque eu tomo e quando dama C7 para defender o peão de C6 eu tenho tempo de jogar A4 e quando torre A8 A5 né porque se ele tomar aqui esse lance ganha tudo só que aí ele tem é pois é só que aí depois de assim ele tem que tomar só que agora o cavalo está defendido e aí eu aproveito para botar a dama para o jogo ele talvez devia ter jogado G4 em algum momento antes e a posição dele aqui é totalmente miserável eu vou comer o peãozinho e estou com o peão limpo a mais sim mas de novo é o que ele devia ter feito tentado empatar talvez conseguisse enfim ele é mais forte eu estou só com o peão a mais ele talvez conseguisse segurar mas ele jogou esse lance que é bem errado ainda assim aí B4 tentando abrir a posição porque o detalhe importante é que se eu jogo o bispo C5 o cavalo D7 e eu estou com problemas aqui então eu jogo B4 para abrir a coluna A ele tinha que ter dado esse peão ele foi e aquele foi muito louco ele tomou o peão e ele está querendo manter ele quer manter a chance dele ganhar a partida só que nisso ele acaba se colocando em uma posição perdedora porque agora é bispo C5 porque agora esse cavalo D7 eu posso comer aqui simplesmente porque está defendido lá e ele não roda nunca mais aí ele tentou complicar aqui eu já tinha alguns ganhos mas eu acho que o que eu joguei está ok é esse torre A2 cavalo D7 e agora enfim está todo mundo jogando se aqui eu não vou ter combinação eu não vou ter combinação nunca mais e as peças dele estão medonhas é exato aqui foi só calcular torre B2 lá aí eu tomo o bispo dele passivo mas para entrar em C6 tomou o cavalo de A7 ajuda E F8 torre D7 ainda assim ele tomou tomou e quando ele jogou torre A7 eu tomei um susto porque eu falei porque na minha cabeça passou putz eu pendurei o que eu esqueci como é que eu deixei isso e foi é que assim é difícil lembrar quanto tempo mas foi mais de 10 segundos tranquilamente até eu lembrar que tinha Dami8 mate caramba jogador 2700 é foi legal que tinha uns caras olhando a partida ele não deve ter ficado feliz porque tanto que quando eu joguei o mate ele fez cara de susto ou seja quando um cara de 2700 não está vendo o mate em um é dizer que ele não está num bom dia é bem legal e tem essa explicação psicológica mesmo ele tentou forçar demais no princípio é ele exagerou a dose ele tinha que ter tentado fazer fazer de um outro jeito e aí enfim por isso que você pega um cara mais forte se você acha que ele nunca vai errar e você não vai ganhar dele mesmo mas se você está lá espera o cara exagerar na dose e acertar esse é o jeito mais comum de ganhar de caras mais fortes na verdade você na minha opinião você força o cara a exagerar a querer ganhar a todo custo e aí nisso ele acaba ficando um pouco descuidado é tem um curso do Igor Smirnoff que ele mostra como ganhar dos jogadores fortes dos jogadores titulados aí ele mostra uma partida dele contra o MI ele fala o cara não fez nada o que eu fiz para ganhar uma partida nada foi agachando foi colocando as peças nos melhores casos e ganhei às vezes é suficiente isso ele começa com isso ele fala o jogador mais fraco tem que pôr dificuldade muita dificuldade para o outro isso vai pintar a chance da vitória você tem que ficar com as peças para trás tudo que o jogador mais forte quer é uma posição que ele está um pouco melhor sem risco esse é o sonho porque aí ele vai pouco a pouco te colocando problemas até uma hora você errar e ele ganha agora se do nada vem uns lances duros assim o cara pode se desconcentrar ou simplesmente errar porque você colocou um problema muito difícil para ele resolver